O que é que tem aqui? Não tá mais indo botão? É, mas então tem enrolado. Quando não vai, tem enrolado na ponta. Você viu ela ou não? Vi. Ela é grande ou não, não é, Pia? É. Nossa senhora! Que bitela, cara! Olha aqui! Que bitelona, meu nego! Vapaputa que pariu! Olha aqui, ó. Se eu não trago ela pra fora, ela tinha me arrebentado a linha. Olha que bichona linda, hein? Que bicha linda, hein? Olha aí, rapaziada. Olha a bitela de hoje aqui. Bitela mesmo. Hã? Que coisão linda. Olha só! Cara, resiste, é bem maior, Pia. Trouxe meu primo hoje aí pra ensinar ele a pescar. Veja o que que eu peguei aqui. Uma cavalo de uma traíra. Olha aqui, rapaziada. O companheiro tá segurando lá bem certinho. Aqui, ó. Cinquenta e três centímetros. Traíra. Acabei de pegar aqui. Bem branca. Tchau. Tchau.